E aí meu irmão, tudo na paz? Eu sou o Ladage, tô de volta com vocês e hoje nós vamos continuar a conhecer os itens do jogo, do Honor of Kings. No vídeo de ontem, se você não viu, volta aí que o vídeo de ontem tá aí no canal, nós falamos sobre os itens físicos, tá? Hoje nós vamos falar sobre os itens mágicos para os maguinhos, galera que é dano AP, ok? Mas ó, antes, se inscreve no canal, cara, dá essa força aí pra gente, estamos crescendo junto com vocês, o Ladage agradece muito, deixa um likezão aí porque tem conteúdo aqui todo dia e você não vai perder nada, né? Te conheço muito bem, bora pro vídeo? Vambora! Então galera, dano mágico, são esses 16 itens aí bem legal porque no dano físico nós tínhamos 16 itens e coincidentemente nós temos aqui 16 itens que são de dano mágico. Então vamos lá, eu coloquei da mesma forma que os danos físicos, eu coloquei os itens de dano mágico em ordem de preço, ou seja, nós vamos começar do item mais barato até o item mais caro da lógica que tá disponível hoje no beta, são os itens que estão lá. Então vamos lá, primeiro item, Santo Graal, o item que é basicamente, né, ele dá recuperação rápida de vida em mana. Esse item é um item muito importante, né, quando eu tô fazendo live a galera fala muito, ah, faz o item do cálice, faz o item do cálice, é esse item aí galera, o Santo Graal, né? Ele é tipo um cálice mesmo, tipo um, sei lá, uma parada de bebida, né? Então, o qual é, quais são os atributos desse item? Ele te dá 180 de ataque mágico, ele te dá 15% de redução de recarga e ele te dá mais 25% de mana a cada 5 segundos, tá? Você vai ganhando mana com ele, e a passiva dele é, ele recupera 1% do máximo de mana por segundo, então é 1% de mana por segundo, então à medida que você perde mana, ele tá recuperando, isso é muito bom, tá? Pra você se manter sempre na lane, não precisar voltar, cara, toda hora na base pra recuperar a sua mana. Se a sua mana estiver cheia, ele recupera a sua vida, 1% de vida por segundo também, então isso é muito legal, se você tá de mana cheia, ele começa a recuperar a vida, beleza? Primeiro item, o item mais barato do jogo 1800. Segundo item, dominador ardente, o dominador ardente, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó. É esse cetro aí bonitão com essa bolinha rosa, tá vendo? Gravem aí pelas fotinhas também, que ajuda muito. O dominador ardente, ele remove controle e te concede um escudo, quando a sua vida estiver baixa, tá? Ele te dá 200 de ataque mágico, é um item muito forte, hein? 600 de mana, e ele te dá mais 15 de mana a cada 5 segundos, então é mana crescente, tá? É um item que quando você fecha ele, ele vai ficar te dando mana o tempo todo. Além disso, ele tem a passiva, que é o quê? Quando a sua vida cai pra menos de 30%, ele limpa os controles de grupo, te concede um escudo que absorve 500 mais 150% de dano mágico, e aumenta a velocidade em 30%. Essa atividade dura 4 segundos e tem um cooldown de 90 segundos, ou seja, não é toda hora que isso vai acontecer, mas é muito legal a passiva desse item pra aquela TF braba. Tua vida caiu, você ganha velocidade, você ganha escudo, e você sai, limpa todos os debuffs. É até interessante, porque às vezes a gente dá um stun no adversário, e de repente o adversário, ué, o cara saiu do meu stun, é porque provavelmente tem esse item aí fazendo efeito. Terceiro item é a máscara, máscara da agonia, ai, que agonia. A máscara da agonia é o item de queimação, tá? Eu botei aqui queimação, lá no jogo tá escrito que ele dá dano extra de habilidade, mas pra gente poder entender, é o item de queimação, né? Ó, ele te dá 120 de ataque mágico, mais 5% de redução da recarga, e mais 800 de vida máxima. Item muito bom pra você ganhar vida, cara. Magos sofrem muito com a... tem pouca vida, são papel, né? E aí entra um item desse que é mais equilibrado. E a passiva dele, que é justamente o que a gente tá falando aqui, vai te dar o quê? Depois de uma habilidade, acerta o alvo, depois que uma habilidade acerta, o alvo recebe dano mágico 4 vezes. Cada acerto igual a 3% da vida atual. Então ele vai dar 1 dano, 2 danos, 3 danos, 4 danos a mais, em 3% da vida. Então isso é muito bom, principalmente se o cara tiver muita vida, ele vai perder bastante, que é 3%. Então é sempre proporcional à vida dele. O cara vai perder em 12% da vida dele. Até pra finalizar, né? Às vezes você dá uma habilidade no cara e o cara fica por um tiquinho de nada pra morrer. Aí a queimação faz o finalmente dele. Acho que é um item que comba muito com o Bianche, por exemplo, que já tem uma queimação, né, do veneno dele. Vale muito a pena, né? Alguns outros heróis que têm queimação também, como por exemplo a Ângela, vale muito a pena você colocar a máscara da agonia. Quarto item é o cajado peçonhento, esse item aí da cobrinha. Da cobrinha foi ótimo. Esse item, essa cobra horrorosa, essa naja aí. Qual é a onda do cajado peçonhento? É o corta-cura. No vídeo de ontem, dentro dos itens físicos, nós falamos, né, sobre o corta-cura físico, que é a lâmina mortal. Hoje nós estamos falando sobre o corta-cura mágico, que é o cajado peçonhento. Ah, Ladage, mas como é que isso funciona? A lâmina mortal você faz se o seu herói for AD. O cajado peçonhento você vai fazer se o seu herói for AP. Se você é um mago, se você é um atirador que usa mana, ou um personagem baseado em dano AP, AP, ability power, poder de habilidade, tá, galera? É dano mágico. Você vai fazer o cajado peçonhento. Por quê? Porque o cajado peçonhento vai te dar 240 de ataque. Ó, 240 não é fraco não, tá? Item muito forte. 240 de ataque mágico. Ele te dá 5% de redução de recarga. Ele te dá 5% de velocidade de movimento. E a passiva principal que a gente quer é quando um ataque básico ou habilidade, não importa, pode ser um ataque básico ou uma habilidade, atinge um inimigo, a recuperação de vida dele é reduzida em 50% durante 3 segundos, entre 3 e 1 segundo e meio. Então, ó, galera, 50% a menos de recuperação de vida. Isso é muito bom. Tem campeão que é muito chato e você, mago, você demora a ter uma habilidade, porque o dano, o ataque básico do mago não causa tanto impacto. E você precisa da tua habilidade, aí leva 2, 3 segundos de cooldown pra tua habilidade voltar. E o cara recuperou a vida. Então é importante isso aqui, você fazer o corta-cura. Quando o teu time falar, faz corta-cura, procura o cajado peçonhento se você for um campeão de AP. Vamos lá. Quinto item, a lâmina dourada. É, o item já diz tudo o nome dela, né? Ela é uma lâmina dourada. Qual é o grande barato desse item? Ele te dá dano no ataque básico e te dá velocidade de ataque. Então vamos lá. Ele te dá 20% de velocidade de ataque. Ele te dá 160 de ataque mágico e 5% de velocidade de ataque. Então personagens AP que precisam do ataque básico, que precisam de muito ataque básico, é um item que vale muito a pena, tá? E a passiva dele são duas. Uma, você ganha mais 60 no ataque básico. Mais 60 pontos no ataque básico. E a segunda passiva é que você ganha velocidade de ataque de mais 10% quando um ataque básico atinge um alvo. Deu um ataque básico, atingiu o alvo, você ganha 10% de velocidade. Isso dura 5 segundos e pode acumular duas vezes. Ao acumular duas vezes, o ataque básico causa mais 30% de dano mágico. Então galera, isso é muito bom, tá? Muito bom. E o cooldown dela é de 0,2 segundos. Vamos lá. Próximo é o livrinho, ó. O Tomo Insaciável. Tomo Insaciável. Esse livrinho aí é muito bom. Que a gente usa muito, muitos magos usam esse livrinho aí. Por quê? Que é básico, cara, ó. 180 de ataque. 10% de redução de recarga. Mil de vida. Mil de vida. Tu ganha mais mil de vida. Isso pros magos fazem muita diferença. Faz muita diferença, tá? E o grande barato desse Tomo Insaciável é essa passiva dele, que é o Roubo de Vida, né? Ele tem 25% de Roubo de Vida mágico. Então é muito bom. Ó, heróis, por exemplo, como o Bianchi, como a Ângela, heróis como a Aguinha, né? Que é a Lady Zen. Vale muito a pena você fazer porque é roubo de vida, cara. Tu vai tacar habilidade no cara. Por exemplo, aquela segunda skill da Ângela, que é a bolinha que fica girando no chão. Aquilo ali fica ali batendo no cara e roubando vida. A Ultimate da Ângela, que é um facho de luz constante lá, o Kamehameha da Ângela. Né? Constante aquilo ali. Tu tá causando dano no cara e roubando vida pra você também, que é muito importante. Vamos pro quê? Sétimo item. Visão do Profeta. Cadê a visão do Profeta? É esse cajado roxo e bonitão. O que que ele te dá? Ataque e defesa equilibrado. Esse é um item mais equilibradão, ó. Por quê? Porque ele te dá 140 de ataque, mágico, te dá 500 de mana e 800 de vida. Então é um item assim pra você usar dentro da sua composição ali, dentro da sua build do jogo, que pode equilibrar o seu personagem, né? Uma passiva dele é que quando sobe de nível, seu herói ganha 20% de vida e mana máxima em 3 segundos. Então, olha só, subiu de nível, enche um pouquinho de sangue. Muito bom isso, né? E a segunda passiva dele é que você recebe 40% de defesa física e defesa mágica. 40% de defesa física e mágica. Não pode ultrapassar 250. Então, esses 40% proporcional à sua defesa não pode ultrapassar 250, mas é a defesa pra caramba que você vai ganhar com o item visão do profeta. Próximo item é o hálito gelado. Hálito gelado. O hálito gelado, ele dá lentidão. Basicamente, a passiva dele é lentidão, mas vamos lá, ó. Ele te dá 160 de ataque mágico. Ele te dá 5% de redução de recarga. Ele te dá 600 de vida máxima. E as passivas dele são 2. Acertos de habilidade reduzem a velocidade de movimento do alvo em 20%. Dura 2 segundos. Acertos de habilidade. Presta atenção, não é ataque básico. Habilidade. A segunda passiva dele é habilidade causa de 120 a 400 de dano mágico extra a alvos com movimento reduzido. Ou seja, eu dou habilidade, reduzi o movimento do cara. Quando eu for dar outra habilidade, eu causo de 120 a 400 de dano extra. Porque esse cara tá com lentidão. Tá entendendo? Então você acerta a primeira skill no cara, o cara toma lentidão. Aí você ulta. Ou você dá a segunda skill nele. Aí ele vai tomar mais dano porque ele está dentro da lentidão que a primeira passiva deu. Ok? Então isso tem cooldown de 5 segundos. Então toda hora essa passiva volta. Vamos aqui pra baixo, ó. Cetro da reverberação. Você sabe o que é reverberar? Então, cetro da reverberação. Ele ativa explosão. Habilidade ativa explosão. Qual é a onda dele? 240 de ataque. Muito bom. É um item assim que todo mago faz. Que dá muito ataque mágico. E dá 7% de velocidade de movimento. E a passiva dele, que é o quê? Quando uma habilidade acerta um alvo, ativa uma pequena explosão. Causando 120 mais 40% de dano mágico. Então, no item físico nós temos lá o adaga relâmpago. Que quando você acerta a habilidade, você pode lançar um relâmpago na direção do cara. Eu falei isso aqui no vídeo de ontem. Caso você não tenha visto, volta lá e procura esse vídeo. E aqui nos danos mágicos nós temos aqui o cetro da reverberação que faz a mesma coisa. Você acertou uma habilidade, o cara tomou uma pequena explosão que causa muito dano nele. Próximo item aqui. Décimo item. É o Báculo do Vácuo. Nome difícil de falar, né? Báculo do Vácuo. Não basta o nome dos personagens serem tudo em chinês. Os caras botam o nome do item em português que é quase impossível de pronunciar. É o Báculo do Vácuo. Esse Báculo do Vácuo, ele tem perfuração mágica e é muito bom contra tanques. Muita perfuração. Inclusive na live de ontem nós falamos sobre esse item. No chat falaram, cara, o teu personagem não está causando dano no Zhang Fei. Ele está muito forte. Eu batia no Zhang Fei e nada. Faz o Báculo do Vácuo que você vai causar mais dano nele e realmente é muito eficaz contra tanques. Ele te dá 240 de ataque mágico, 500 de vida e você ganha 45% de perfuração mágica. 45%. É muita perfuração. Vale muito a pena quando o outro time está tancando demais o teu maguinho. Báculo do Vácuo. Repetir bastante para você aprender esse nome. Item número 11. Fluxo Crepuscular. O Fluxo Crepuscular também é um item de perfuração. Também é um item de perfuração. Só que, ao contrário do Báculo, ele não te dá tanta perfuração. O Báculo é para você focar mesmo nos tanques. O Fluxo é para você ganhar aquela perfuração mágica habitual. Para você conseguir eliminar os adversários tranquilamente. Ok? Ele te dá 200 de ataque mágico. Ele te dá 10% de redução de recarga. Galera, se você não souber o que é redução de recarga, eu paro o vídeo aqui. Redução de recarga é o tempinho que fica a sua habilidade em cooldown. Cooldown, tá? É o tempo que a tua habilidade fica em espera. Usou a habilidade? 5, 4, 3, 2, 1. Usa a habilidade de novo. Tá entendendo? Isso é a recarga. Então, a redução da recarga é diminuir esse tempo que a sua habilidade leva para voltar a ficar ativa. Então, itens que dão a redução de recarga são muito úteis nos magos. Porque os magos dependem da habilidade para causar dano. Então, é muito interessante você também procurar sempre fazer itens que te deem redução de recarga. Beleza? Além disso, esse item te dá 300 de vida máxima. A passiva dele é a seguinte. Ao causar dano ao herói, você recebe de 14 a 28 de perfuração mágica por 4 segundos. O efeito pode ser acumulado 10 vezes. Então, você vai destacar essa perfuração acertando dano no herói inimigo. Então, vai acumulando dano de perfuração. Então, você acumula uma perfuração. Tá? Muito bom. Fluxo crepuscular e báculo do vácuo. São os dois itens de perfuração mágica. Ou penetração, porque a palavra aqui é perfuração, mas em outros mobas usa-se a palavra penetração. E você pode estar ligado nessa palavra diferente. Então, tá bom? Vamos lá. A décimo segundo item é o cajado da feitiçaria. O que é que ele te dá? Aumento de poder. Olha só como é que esse item é bom. É um dos itens assim... É outro item que é bem equilibrado. Assim como visão do profeta. Se liga. 180 de ataque mágico, 500 de mana, 500 de vida, 8% de velocidade de movimento, 4, te dá 4 atributos. Melhora, né? 4 atributos do teu personagem. Além disso, depois de usar uma habilidade, o próximo ataque básico, em 5 segundos, causa adicionalmente 30% de ataque físico e 70% de dano mágico. Ou seja, esse cajado da feitiçaria te dá uma passiva que você acertou uma habilidade, deu um ataque básico, o cara vai tomar quase 100% de dano a mais nesse ataque básico que você der após a sua habilidade, entendeu? Tá com a habilidade no cara. Em até 5 segundos, você dá um ataque básico e o cara toma muito dano a mais. Essa é a passiva aí do cajado. Aqui de baixo, agora do meu ladinho aqui, ó. Manto da ruptura. O manto da ruptura, ele vai te dar... Ele vai reduzir o dano que você recebe à curta distância. Como que isso funciona? Ele, primeiro, ele te dá 160 de ataque mágico e mais 1000 de vida. Ou seja, ele não é um item para você causar muito dano, apesar de ele ter ataque mágico. Só que ele te dá muita vida. É muito bom para magos que são um pouquinho mais frágeis, mas sensibilizou o Will, por exemplo, né? O Joe Will, que é o foguinho. Inclusive, vai sair vídeo aqui no canal essa semana do foguinho. Foguinho, tadinho. Deu um aí para ele. O manto da ruptura vai te dar mais vida e vai te dar resistência àquele combate corpo a corpo. Como assim? Ó. Num raio de mil, num raio de mil, tá? Quanto mais perto de um atacante, menos dano você recebe. Ou seja, lutadores, tanques, assassinos que venham para cima de você, chega corpo a corpo, para lutadores para contra melee, você recebe menos dano. Além de você ter mil de vida, você vai receber menos dano, o que é muito legal, tá bom? A cada 100 ataques mágicos, você recebe 1,5% de redução de dano, com uma redução de dano máxima de 20%. Ou seja, é um item que precisa ser estacado também. Então, eu sugiro que se você quiser fazer esse item, faça bem no início do jogo. Porque você precisa de 100 ataques mágicos para ganhar 1,5% de redução de dano. Presta atenção nisso aqui. Você precisa dar 100 ataques mágicos para ganhar 1,5% de redução de dano. E isso acumula até 20%. Ou seja, você precisa dar 1.000 ataques mágicos para reduzir 15% e pelo menos mais uns 300 ataques básicos para reduzir 4,5% totalizando a 19,5%. 1.300 ataques básicos, ataques mágicos, para reduzir 19,5% do dano recebido. É muito ataque mágico, né? 1.300? É 1.300, cara. Então você tem que destacar isso. Então é bom que seja um item que você faça bem no início do jogo para você ir estacando ele. Para no late game você estar com ele estacadinho, com a sua redução de dano aí muito legal e com vida, né? Item muito bom também é o manto da ruptura. Pode até ser feito, cara, em suportes, tá? Como, por exemplo, o Zong Kui. O Zong Kui é um mago. O Zé do Ganchão, tá ligado? O Zé do Ganchão. Então, o Zong Kui, ele pode fazer nele. Vai reduzir o dano que ele recebe, vai ganhar 1.000 de vida e ainda vai ganhar 160 de ataque. E tu vai estacando ela. Fica a dica aí para você, porque eu mesmo não uso. Décimo terceiro item. Décimo quarto item, perdão. É o Fúria do Sábio. É o Capuz. Chapéuzinho. Tem vários mobas, tem esse chapéu aí. O chapéuzinho vai te dar o quê? Aumento de ataque. Ele te dá 240 de ataque mágico. Pronto, só isso. Só isso. Acabou. Quer mais o quê? 240 de ataque mágico. E além disso, ele te dá mais 30% de ataque mágico. O que é isso, cara? Ele te dá 240. Digamos que o teu personagem tenha 500 de ataque mágico. Aí ele vai te dar mais 240. Você vai ficar com 740. Aí ele pega esses 740 e joga mais 30% em cima. Sabe quanto é 30% de 740? Tô igual a Dilma. 30% de 740? Tu sabe quanto que é? São 222. 222. Ele vai te dar 240. Soma com os teus 500. 740. Joga 30% em cima. 222. Tu vai pra 962 de dano mágico. Ou seja, é muito dano. É muito dano. Isso aqui é pra explodir tanque. Então, tensa nisso. Tu vai ganhar 240 mais 30% do que você ficar no total de dano mágico que você tiver. Beleza? Tomo da Sabedoria. Aí agora vamos para os dois itens mais caros, né? O livro aberto, porque o Tomo Insaciável é o livro quase fechado. E o Tomo da Sabedoria é o livro abertão lá, né? O Tomo da Sabedoria, ele vai te dar... É o equipamento mítico, né? Assim como temos no físico, temos também o equipamento mítico, mágico. Ele vai te dar 4... 400. 400. Deixa eu repetir que você pode não ter ouvido. 400 de ataque mágico. 400. O chapéuzinho aqui, a fúria do sábio, te dá 240 mais 30% do que você tiver. Beleza? Então, por exemplo, no exemplo que eu usei antes, ele te dava 240 mais 222, te dava lá 462. Só que imagina se você tiver o Tomo da Sabedoria também. Vai te dar 400. Aí tu faz o capuz, ele te dá 30% também em cima dos 400 do livro. Tu comba os dois itens. Faz o chapéu, faz o Tomo, toma aí 30% em cima de tudo. Leck, 300 mil de dano mágico. Esse é o equipamento mítico. Só que é aquilo, né? Ele custa 3 mil, né? E com 3 mil você quase fecha dois itens, né? Mas é um item que você pode deixar lá na sua pool, um gatilhadinho tipo Leite Game. Vou deixar esse pra quinto item, esse Tomo. Eu já tô com o Fúria do Sábio aqui, o capuz aqui. Quando vai entrar esse Tomo da Sabedoria... Vai derreter. O laser da Ângela derrete. Ele te dá 400 de ataque mágico e ainda te dá 10% de redução de recarga. E aí vem o... O... A passiva. Presta atenção, se liga. Quando uma habilidade ou ataque básico, tanto faz, acerta um herói inimigo, o dano de ataque a esse herói aumenta 2% por 8 segundos. Ou seja, deu um ataque básico no maluco, tu marcou ele. Tá marcado. Agora, por 8 segundos, o que você for causar de dano nele, vai aumentar em 2%. E isso acumula uma vez por segundo, com no máximo 8 acúmulos. Ou seja, deu um ataque básico no maluco. Acumulou. Deu outro ataque básico, vai dar 2% de dano. Acumulou de novo. Deu outro ataque básico, vai dar 4% de dano. Acumulou de novo. 3 acúmulos. Deu, acumulou, acumulou. Até tu dar 16% a mais. Tá ligado nisso? Tá entendendo? Galera, lê o item. Então, amor de Deus, faz igual eu não. Que joga sem ler item não, cara. É pra isso que eu tô aqui hoje, pra você ler o item. Lê aqui, ó. Ó, ó. Tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Tá escrito. Tá escrito, eu juro. Então, leiam os itens. Isso aí é que faz a gente jogar melhor. Não faz igual eu não. Tá? Mas se quiser colar na live, pode colar na live. Que tu vai ver como é que eu jogo bem pra caramba. E pra fecharmos, o Espírito Lunar. Cara, esse vídeo ficou gigante. Mas tudo bem, é legal conversar com vocês. Eu gosto. Espírito Lunar. Qual é a do Espírito Lunar, cara? O Espírito Lunar é um item, assim, que eu vou até perder mais um tempo nele. A gente tem um item, que eu não coloquei aqui nessa tela, que se chama Resplendor. O Resplendor é um item que custa R$ 1.990, tá? Ele é um cetro, igual esse cetro aqui. Tá? Igualzinho esse aqui, o item. O desenho dele é bem parecido. Esse item é o item que é o famoso gelinho. É o cronômetro. Como você quiser chamar. Que o personagem congela e fica ali 2, 3 segundos imune. Tá sabendo que item é esse? Todos os mobas tem. Né? No vídeo anterior de danos físicos, de itens físicos, nós falamos do imune. Agora, no de itens mágicos, eu tô falando do Resplendor. Você faz o Resplendor, que custa R$ 1.990. Beleza. O Resplendor vai te dar R$ 160 de ataque e 10% de redução de recarga. Beleza. Fez ele? E você vai ter o imune por um segundo e meio. Um segundo e meio. Clicou nele, teu... Voltou. Tá ligado? Tu congela. Só que você pode evoluir ele pro Espírito Lunar. Que é a evolução, tá? Igual no outro MOBA. Que tem o cronômetro. Aí depois tu faz o Zônias. Tu sabe do que eu tô falando, sabe? Então, aqui você faz o Resplendor. Depois tu evolui pro Espírito Lunar. O Espírito Lunar vai manter o mesmo atributo de R$ 160 de ataque mágico e 10% de redução de recarga. Só que aí ele melhora o seu momento de imune. Por quê? Ele concede imunidade a todos os efeitos, mas torna seu herói incapaz de se mover. Beleza. Você fica congelado. Por um segundo e meio. Quando o efeito termina... Aí vem o plus. Ó. Quando o efeito termina, concede um bônus de 60% de velocidade de movimento. Que diminui ao longo de dois segundos e recupera mil mais 100% do seu ataque mágico em vida. Ou seja, se você tiver 800 de ataque mágico, ele vai recuperar 1.800 de vida. Tá bom? E isso tem um cooldown de 90 segundos. Então, tu faz o Resplendor, te dá o imune. Beleza. Mas quando tu evoluir pro Espírito Lunar, além dele te dar o imune, você ganha 60% de velocidade de movimento. Você ganha mais mil de vida, mais o seu total de ataque mágico. Galera, esse vídeo de meia hora foi o vídeo sobre os itens mágicos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Printa aí. Recorta. Recorta a minha cara feia aqui. Guarda isso. Moldura. Coloca num quadro. Em cima da tua mesa. Em cima da televisão pra você jogar lendo isso aqui. Tá bom? Isso aí é muito útil pra vocês. Pra todo mundo. Pra mim também. Tô aprendendo muito aqui com esse vídeo. Falando com vocês. Eu tô aprendendo. Eu tenho essa habilidade de aprender mais ensinando. Eu aprendo muito. Então, ó. Itens mágicos. Próximo vídeo, galera. Vai ser sobre itens de defesa e as botas do game Honor of Kings. Galera, ó. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixem seu like. Comentem. Comentem. O que vocês acham dos itens mágicos. Se eu falei alguma besteira aqui, pelo amor de Deus. Comentem e me corrijam. Porque outras pessoas vão ler o seu comentário e vão ver. Que eu falei uma bela de uma besteira. Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Obrigado.